Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 5 de dezembro. Tribunais superiores apresentam resultados de 2023 e metas para 2024 no 17º Encontro do Poder Judiciário. Este é um dos destaques hoje, que você acompanha também nesta edição. Primeira turma do Supremo decide pela extradição de italiano condenado por dois homicídios, fraude e crime contra a ordem tributária. O Supremo Tribunal Federal invalida leis do município de São Paulo que obrigavam shopping centers a ter ambulatório médico ou pronto-socorro para emergências. E no dia do voluntariado, o trabalho de pessoas que se dedicam a ajudar o próximo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pela extradição de um italiano condenado por dois homicídios e fraudes financeiras. Na sessão de hoje, os ministros negaram ainda vínculo de emprego entre um motorista e uma empresa de transporte por aplicativo. A primeira turma também decidiu enviar ofício ao Conselho Nacional de Justiça para averiguação de descumprimento reiterado pela Justiça do Trabalho das decisões do STF. Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem mais informações. A questão trabalhista envolve uma disputa entre a plataforma Cabify e o motorista de aplicativo de Minas Gerais. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reconheceu o vínculo de emprego entre o motorista e a empresa. A plataforma, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal argumentando que essa decisão contrariava entendimentos da Corte que permite outros tipos de contratos diferentes da relação de emprego regida pela consolidação das leis do trabalho. O processo foi levado para ser analisado na primeira turma sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ele rejeitou o pedido de vínculo de emprego por entender que a relação entre o motorista de aplicativo e a plataforma se assemelha à situação de transportador autônomo. Nos outros casos, onde se verifica, como na presente hipótese, a característica de empreendedorismo, aquele que dirige o veículo, aquele que faz parte da Cabify, da Uber, do iFood, ele tem a liberdade, por exemplo, de aceitar as corridas que quer. Ele tem a liberdade de fazer o seu horário. E o mais que a maioria dos profissionais, desses profissionais, destaca, ele tem a liberdade de ter outros vínculos. Ele atua em alguma coisa e é motorista. Os ministros também analisaram o pedido de extradição feito pela Itália. Trata-se de um italiano que foi preso pela polícia brasileira após ser acusado de múltiplos crimes na Itália. A defesa dele requereu a suspensão do processo em razão de pedido de transferência de execução da pena para o Brasil, alegando problemas graves de saúde. Entre as condenações estão dois homicídios culposos por acidentes automobilísticos. O pedido de extradição foi deferido parcialmente, seguindo o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Pelo que eu estou votando, senhor presidente, senhores ministros, no sentido de deferir parcialmente o pedido de extradição formulado pelo governo da Itália, para que o extraditando seja entregue. E estou realçando com os cuidados e o atestado das condições para que nenhum direito, direito fundamental do extraditando, deixe de ser atendido, mas que seja entregue na forma da legislação vigente para cumprimento das penas relativas aos crimes pelos quais, condenado nas sentenças que estou elecando. Também hoje à tarde, o presidente da primeira turma do STF, ministro Alexandre de Moraes, fez um balanço dos processos julgados em 2023. Foram mais de 4 mil casos analisados, a maioria em sessão virtual. Os dados foram apresentados no fim da sessão. Então, 1.479 habeas corpus, 1.081 reclamações, recursos extraordinários caíram, como o ministro Caio me disse, a crise dos recursos extraordinários já passou, até pela triagem maior que é feita, e a repercussão geral, que acaba sendo reconhecida e não sobe. A mesma coisa deve ser feita agora no caso das reclamações, o reconhecimento maior do efeito vinculante. Foram 491 recursos extraordinários e 831 agravos em recursos extraordinários, aqueles que não são conhecidos e há o agravo. 273 recursos ordinários em habeas corpus, 83 mandados de segurança, 58 recursos em mandados de segurança e 31 extradições. Totalizando, como eu disse, já julgados, 4.410, a serem julgados mais 289 até o final do ano, terminaremos com 4.699. O Supremo Tribunal Federal tornou o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, réu por crime de calúnia. O motivo foram declarações contra um outro senador feitas em redes sociais. O julgamento foi no plenário virtual. Repórter Renato Rosa. O senador Jorge Cajuru foi denunciado pelos crimes de injúria, calúnia e difamação. A queixa-crime foi apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD, também de Goiás. Ele disse que em 2019, Jorge Cajuru usou as redes sociais para acusá-lo de envolvimento no esquema de propina para aprovar a nova lei de telecomunicações e, com isso, salvar uma operadora. A defesa alegou que todas as ofensas são vinculadas ao exercício do mandato, portanto, acobertadas pela imunidade parlamentar, mesmo que publicadas por meio virtual. O julgamento foi no plenário virtual. O Supremo declarou extintas as punições para difamação e injúria porque os crimes prescreveram e tornou o senador réu por crime de calúnia. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator. Gilmar Mendes explicou que, diversamente em relação ao crime de calúnia, a pretensão punitiva ainda remanesce, pois a pena máxima é de dois anos e oito meses, incidindo o prazo prescricional de oito anos. O relator pontuou que, mesmo com a garantia da liberdade de expressão aos representantes do povo, nos casos de abuso ou de uso criminoso ou fraudulento dessa prerrogativa para ofensa a terceiros ou para incitação da prática de crimes, pode-se concluir pela não incidência da imunidade. A seguir, Supremo Tribunal Federal invalida leis do município de São Paulo que obrigavam shopping centers a ter ambulatório médico ou pronto-socorro. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal invalidou leis do município de São Paulo que obrigavam shopping centers a ter ambulatório médico ou pronto-socorro para emergências. A repórter Viviane Novaes traz as informações. A Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, entrou com um recurso no Supremo contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP validou duas leis e um decreto da capital paulista. A Lei 10.947 de 1991 tornou obrigatória a implantação nos shoppings de ambulatório médico ou pronto-socorro equipado para atendimento de emergência com pelo menos um médico e uma ambulância. A Abrace argumentava que a permanência num shopping não causaria risco ao frequentador. alegava também que as normas de São Paulo afrontariam a competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social. Para a maioria dos ministros da Suprema Corte, as normas são inconstitucionais. De acordo com o ministro relator Dias Toffoli, a exigência de ambulatório ou pronto-socorro nos shoppings é um ônus para os empresários e uma intervenção estatal que vai contra os princípios da livre iniciativa. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso visitou as unidades prisionais das cidades de Arenápolis, Nortelândia e Diamantino. Confira como foi o trabalho de inspeção na reportagem de Laura Meirelles. A ressocialização tem o poder de transformar vidas. Na cadeia pública de Nortelândia, um projeto de artes plásticas revelou o talento de uma recuperanda. Quando eu recebi a oportunidade de entrar na pintura, de trabalhar com isso, a minha curiosidade foi além. E assim, cheguei num nível que eu olhei para mim mesma e falei, nossa, eu consigo. Em visita à unidade prisional, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso foi surpreendido pelas melhorias do local. E nós estamos aqui exatamente para buscar parcerias de tentativas de colocar mais trabalho para elas, remunerado inclusive. Praticamente hoje o índice é zero de reincidência. Todas as presas que passam aqui pela qualificação ofertada pela unidade prisional, seja em parceria com a FUNAC, com o SENAR, SENAC, proporciona a elas essa qualificação e elas não voltam mais para o mundo do crime. E aproveitamos a vinda dos embargadores para firmarmos parcerias aí na construção de mais um barracão para que as reeducandas tenham a possibilidade de se inserirem num projeto de confecção. No primeiro dia, a comitiva do GMF passou pelas cidades de Campo Novo do Parecís e Tangará da Serra. No segundo, foi a vez da inspeção ser realizada nas cadeias públicas de Diamantino, Arenápolis e Nortelândia. A inspeção do GMF é importante devido a eles estarem fiscalizando as diretrizes de serviços da direção e da gestão da cadeia, vendo em loco as necessidades que a gente tem durante o decorrer do nosso serviço. E a gente sabe que para um preso ressocializar, por isso que tem dignidade, que ele cumpra a pena privativa dele de liberdade com dignidade. Em Arenápolis, os trabalhos realizados na marcenaria da unidade são comercializados. A cadeia pública também tem uma pequena horta, biblioteca e oferece a oportunidade de remissão de pena através dos estudos. Para dar mais oportunidades aos recuperandos, uma parceria foi firmada com a Prefeitura. Para a gente trazer algumas ações aqui para os presos que ficam aqui, como uma fábrica de bloquetes sextavados, de meio-fios, de pavers, que a gente, junto aqui com o judiciário, a gente vai instalar aqui nessa cadeia aqui. Apesar de não ter a superlotação que tem em outras unidades prisionais, ela tem alguns problemas estruturais. Nós temos problemas estruturais também com relação ao ventilador, aqui é uma cidade bastante quente. E as pessoas recolhidas dentro de uma célula, sem muita ventilação, é um castigo enorme para aqueles que estão cumprindo as suas penas. Então nós temos que trabalhar no sentido de dar melhores condições de cumprimento de pena a essas pessoas. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um padre acusado de desviar dinheiro de um hospital conveniado ao SUS, na Paraíba. Os detalhes com a repórter Katia Gomes. Segundo a denúncia do Ministério Público paraibano, o padre Egídio de Carvalho Neto seria o responsável por se apropriar de dinheiro do hospital Padre Zé, na condição de presidente dessa instituição filantrópica de João Pessoa. Afastado da direção do hospital, o religioso teria adquirido 29 móveis de alto padrão em três estados e feito empréstimos para si mesmo em nome da instituição, no valor de 13 milhões de reais. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do padre Egídio em primeira instância e o pedido foi indeferido. Mas o MP recorreu ao Tribunal de Justiça da Paraíba, onde o desembargador relator do caso decretou a segregação cautelar em decisão monocrática sujeita à confirmação pelo colegiado competente. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa pediu a soltura do padre ou a autorização para cumprimento de prisão domiciliar. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o relator ministro Teodoro Santos concluiu que o pedido não pode ser julgado pelo STJ, pois representaria indevida supressão de instância. Segundo o ministro, a decisão monocrática que impôs a prisão preventiva na origem ainda não foi questionada para submeter o caso a julgamento colegiado na Corte Estadual. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral, a partir das 7 horas da noite. Quem traz os destaques da pauta de julgamento, seu repórter, Fábio Ruas. Na sessão de logo mais, os ministros do TSE devem julgar as contas do ano de 2018 dos partidos PCdoB e PRP. Também está previsto um recurso de um candidato a deputado federal pelo Ceará em 2022, condenado por abuso de poder político e de autoridade e uso indevido dos meios de comunicação. Ainda na pauta de julgamentos, uma questão de ordem sobre anulidade de votos para vereador nas eleições de 2020 no município de Gilboés, no Piauí. E também um habeas corpus, movido por um acusado de falsidade ideológica eleitoral. A sessão tem transmissão ao vivo pela rádio e TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. No próximo bloco, as informações sobre o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Nós voltamos já. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça declarou prescrita uma ação de indenização contra herdeiros do Coronel Ustra pela morte de um jornalista. A repórter Samanta Pessenha tem os detalhes. Os ministros confirmaram decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou prescrita a ação de indenização por danos morais, ajuizada pela família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nas dependências do DOICOD em 1971 durante a ditadura militar. O processo teve como réu inicialmente o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandava a unidade à época. Ele morreu em 2015 e foi sucedido na ação indenizatória pelos herdeiros. No curso do processo, testemunhas confirmaram que Luiz Eduardo Merlino foi submetido a espancamentos por ordem do Coronel Ustra ou com a participação direta dele em sucessivos episódios de tortura que levaram o preso político à morte. Em primeira instância, o Coronel foi condenado a indenizar a irmã e a companheira do jornalista em R$ 50 mil cada, mas a Corte Paulista entendeu que o processo foi iniciado com a prescrição já ocorrida. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial da família da vítima. No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra Isabel Galotti observou que a súmula 647 do STJ estabelece que são imprescritíveis as ações indenizatórias por atos de perseguição política durante o regime militar. A ministra ressalvou, contudo, que esse posicionamento diz respeito a causas ajuizadas contra o ente público com base na responsabilidade civil do Estado e, por isso, não pode ser adotado nas ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou o ato de tortura. O Dia Internacional do Voluntariado é comemorado hoje, 5 de dezembro. A Justiça Eleitoral é representada pelos mesários que trabalham nas eleições. Remarque Souto. A data foi criada em 1985 pela Organização das Nações Unidas. A ideia era incentivar e reconhecer o trabalho de quem se dedica a ajudar outras pessoas ou causas que acreditam. É o caso, por exemplo, de milhares de mesárias e mesários voluntários que doam seu tempo para contribuir com a democracia brasileira. E a cada votação, aumenta o número de pessoas que querem ajudar a Justiça Eleitoral a realizar as eleições. Em 2016, 20% do total de quase 1 milhão e 800 mil mesárias e mesários se ofereceram para o trabalho. Já em 2018, esse número subiu para 23%. Mais de 430 mil pessoas foram de maneira espontânea. A quantidade foi ainda maior nas eleições de 2020. Quase 680 mil eleitoras e eleitores se inscreveram voluntariamente para participarem do processo eleitoral como mesárias e mesários. Em 2022, mais um salto. Mais de 890 mil pessoas escolheram contribuir com o país e com a Justiça Eleitoral organizando todo o trabalho dentro das sessões de votação. Também houve aumento no número de mesárias e mesários com deficiência. Nas eleições do ano passado, foram mais de 4 mil. Em 2020, 2018, 2016, o número não tinha chegado a 2.900. Então, se você está com vontade de contribuir voluntariamente com a realização das eleições brasileiras, basta estar em dia com a Justiça Eleitoral e ser maior de 18 anos. Você pode se cadastrar pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional de seu Estado. Mesárias e mesários têm alguns benefícios pelo serviço. Por exemplo, direito a dois dias de folga para cada dia de trabalho durante as eleições. Atuar nas sessões eleitorais também pode contar com horas complementares em cursos universitários e até ser critério de desempate em concurso público, se previsto no edital. O TSE tem o quadro JE Mora ao Lado. Lá, mesárias e mesários contam um pouco da experiência no dia a dia da votação. Vai lá na nossa página no YouTube. Quem sabe você não acha um conhecido seu. Tribunais de todos os segmentos de justiça se reuniram no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário para aprovar as metas nacionais para 2024. As metas representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O encontro, com duração de dois dias, ocorre em Salvador. O segundo dia do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário começou com a apresentação dos resultados dos tribunais no ano de 2023. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ, disse que o encontro é importante para definir as metas nacionais do Poder Judiciário. Eu continuo com a minha convicção no sentido de que desempenhos mais significativos podem ser alcançados a partir do planejamento conjunto que permite uma visão geral do nosso sistema de justiça. A presidente do STJ usou como exemplo os indicadores relativos à meta 10 de julgamento de ações ambientais. Segundo a ministra, o STJ saiu de um patamar de 63,8% no mês de julho para 94,7% de cumprimento no mês de novembro. Faltaram apenas 39 processos para o integral cumprimento da meta. Em relação à meta 11, que trata dos casos de subtração internacional de crianças, o progresso no STJ foi ainda mais expressivo. Passou de 30,7% de cumprimento em julho para 91,6% no mês de novembro. O ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do STJ, e o ministro Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do STJ, também apresentaram os resultados. A linguagem simples e inclusiva, com o objetivo de tornar as comunicações da justiça militar mais claras, mais acessíveis e mais livres de termos que possam reforçar estereótipos, preconceitos ou discriminação. No encontro também ocorreu a premiação dos tribunais que conquistaram o prêmio CNJ de qualidade. São avaliados critérios como governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia, aplicados na melhoria da prestação jurisdicional em favor do cidadão. O Tribunal Superior do Trabalho foi o grande vencedor em uma das seis categorias avaliadas. O TST cumpriu 85,5% das metas e recebeu a premiação na categoria Diamante. De acordo com o ministro Lélio Bentes, existem 12 milhões de demandas ainda em tramitação nas varas do trabalho. Nos processos julgados, 38% foram solucionados pela conciliação. A Justiça do Trabalho tem se empenhado em dar uma resposta rápida, efetiva e, reitero, calcada de forma definitiva na promoção do entendimento direto entre as partes. O prêmio principal, a categoria Excelência, foi vencido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul agradece essa premiação. Desde 2019, todos os gestores, magistrados e servidores enviaram desmedidos esforços para atender com precisão cada métrica estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante a tarde, aconteceram as reuniões setoriais de acordo com o ramo específico de atuação. como Justiça Militar, Federal e Eleitoral, para avaliar e sugerir mudanças nas metas nacionais do Judiciário para 2024. A proposta será votada e apresentada em sessão plenária, que marcará o encerramento do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri